Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que se comigo está tudo bem, graças a Deus. Quero desejar a todos um bom dia, com muita paz, muito amor, muita prosperidade, muitas flores lindas, é claro, né, pessoal? Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Pessoal, esses dias eu não estou deixando convite para a Rifa, porque eu ainda não montei outra. Mas eu vou deixar aqui os abraços, né, para Josiane Santos, em Bom Jesus, Goiás. Um grande abraço para você, Josiane. E também abraços para... Eu não entendi bem o nome, mas eu vou falar aqui. Se tiver errado, você me desculpa. Se tiver certo, você fala tá certo. Se tiver errado, você fala tá errado aí nos comentários. Cigueira, em Campos Paraná. Minha amiga, um grande abraço para você. Muito obrigada pelo pedido de abraço. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, mais para agradecer, né, pessoal? Eu não estou tendo tantas plantas para estar mostrando para vocês. Mas eu vim agradecer muito a vocês e mostrar algumas que eu replantei ontem, que foram umas bonitas que eu desplantei semana passada. E agradecer por vocês sempre estarem aqui, me apoiando, né? Me dando força, pessoal. Porque um canal não é nada se eu não tiver vocês aqui, né? Para me apoiar, para se inscrever. Deixa eu colocar meu caderno por aqui. Para mim não molhar ele, gente. Porque eu sou um desastre. Né, meus amores? Então, pessoal, eu sou muito grata a todos vocês, né? Por estar sempre aqui me apoiando. Ó, aquela bonitinha que vocês já conhecem. E quero agradecer também, pessoal, as amigas que deixaram os nomes das outras chocolates para mim, que eu perguntei, né? E no vídeo que eu mostrei essa chocolate aqui, as amigas falaram que essa aqui é só chocolate mesmo. E deixou o nome das outras duas, né? Ó, pessoal, aprenda aqui que espetáculo. Espetáculo, maravilhinda! Então, eu sou muito grata a vocês, né, meus amores? Muito grata mesmo. Assim, a gente sempre está trocando informação, né, pessoal? Se eu não sei, eu pergunto a vocês. Quem sabe me fala. Muito bom isso aqui. A gente interage aqui no canal. Isso é muito bom, muito prazeroso. Né, pessoal? E aí, gente? Vim aqui fazer o vídeo. Tipo, como eu disse, eu estou meio assim sem o que falar. Né, mas é um vídeo de agradecimento. Pessoal, lembra daquela florzinha que eu mostrei esses dias, que estava abrindo? Com as pétalazinhas viradas para trás? Olha o tanto que ela cresceu. Ficou grandona e mudou a cor, olha. Ela era vermelhinha da borda escura. O escuro praticamente sumiu e ficou assim com o centro branco. Muito interessante, né? É aquela que está no... É o broto ladrão, que eu deixei crescer aqui. Gente, a dúvida é sobre os brotos ladrões. Eu tiro ou não tiro? Se a sua planta tiver acabado de pegar o enxerto, gente, é bom tirar. Vamos supor, se tiver aqui, ó, desse tamanho. Ontem eu tirei o saquinho dessa aqui, meus amores, ó. E tinha broto ladrão aqui, aqui, e eu removi. E eu esqueci de passar cola, gente. Eu tirei, ó. Esse aqui estava começando a brotar. E eu já removi. Porque aqui está muito calor. Então, não tem necessidade de estar deixando o saquinho. Gente, está muito quente aqui esses dias, né? Vocês sabem que está com a onda de calor muito alta, né, pessoal? Essa planta aqui, meus amores, deixa eu ver se tem um nominho aqui. Foi eu que ganhei uns galhos. É uma fotocromática. Fotocromática, pessoal, se eu não me engano, é uma planta que muda muito a tonalidade e fica várias cores no mesmo pé, as flores abertas no mesmo tempo. Depois eu vou pesquisar para ver se é realmente, se é isso. Se eu não estou falando errado. Eu ganhei esse galhozinho do amigo Micael. Um beijo para você, um abraço. Muito obrigada. E eu fiz os enxertos. Pessoal, esses aqui pegou tudo, tudo, tudo. Tem poucos de, olha. Tempo de calor, que é o que eu falei que é ótimo. Replantar a planta, fazer enxerto, gente, é maravilhoso. Fazer poda, olha aqui, o de ponteira, ó. Olha que benção, já pegou com os botõezinhos. Não sei se vai salvar, né, gente? Porque eu acho, pessoal, que não tem nem 15 dias. Se tiver muito, que eu fiz há 15 dias, essas enxertas, eu vou até olhar. Viu? Não, tem sim, gente, tem sim. Porque eu lembro que se não tiver taberana. Porque quando eu fiz essas enxertas, assim, chegou para mim aquelas plantas que eu critei em poucos dias que chegou. Então, já deve ter uns 15 dias, viu? Ó, esse de cá é o outro de ponteira, tá vendo, pessoal? Olha que benção. Esse aqui não veio com os botões, não, mas olha que lindo. Né, pessoal? Então, gente, tá um espetáculo para fazer replantio. Essa semana eu quero desplantar mais algumas bonitas. Aqui, aproveitar que eu ainda tenho um pouco de substrato, né? Não sou muito substrato ali, mas dá para me replantar mais algumas. Né, pessoal? Ah, gente, essa aqui, para quem conhece, é aluna. Eu gosto de falar os nomes sempre, porque sempre estão chegando pessoas novas. Essa é a RX-210. Tem uma pessoa vendendo uma RX-215. Que eu estou encantada. Que a flor é bem escurona. Olha, gente, a creme. Ô, mamãe. Aqui, abrindo. Que delícia. Nossa, eu amo ver essa flor abrir. Peça. Ela abre, gente, com um botão totalmente mais diferente das outras rosas. Aqui. Aquele botão que estava pendurado aqui, que eu pensei que ia abortar, que ele estava para baixo, abriu, gente. Ó, fez um buquêzinho. Ó. Que espetáculo. Deixa eu mostrar aqui algumas que eu replantei ontem. Vai ser difícil, pessoal, porque está tudo misturado aqui com as que já estavam aqui. Mas, ó. Gente, aqui eu usei dois tipos de substrato para replantar as bonitas. Eu não mostrei, gente. Quando eu estiver no Espaço Malhar, eu quero comprar um... Ai, gente, sumiu o nome. Não é suporte, não. Meu Deus do céu. Alguém vai falar aqui, se eu não lembrar. Para mim, pôr o celular em cima. Né? Para mim poder ver se eu consigo filmar e fazer as coisas. Porque aqui, gente, não tem como. Não tem. É muito apertado. Muito apertado. Não tem como eu colocar, né? Um suporte de celular para me filmar para vocês. Infelizmente. E muitas das vezes eu estou filmando. E não tem ninguém para segurar para mim o celular. Né? Aí muitas das vezes as pessoas cobram vídeos de replanteio. Mas é por esse motivo, né? Né, pessoal? Aí, ó. Eu replantei aqui ontem essa. Observa que vai ter substrato de dois tipos. Essa aqui. Essa aqui, gente. Sal, carvão, carolina, soia e palha de arroz carbonizada. Esse aqui eu pus um pouco de areia. Esse... Gente, eu usei vasos culha. Usei cinco vasos culha aqui. Não gosto muito de vasos culhas. Por quê, Maria? Eles são muito rasos. E outra coisa. A boca deles toma muito espaço. Né? Por esse motivo. Só, pessoal. Que uma coisa que... Por que eu usei ontem esses cinco vasos culhas? Esses eram menores um pouco. A boca não era tão larga. E para economizar substrato, gente. Por que os fundos, os vasos mais fundos? Gasta substrato demais. Vamos supor. Aqui, ó. O substrato que eu uso nesse. Dá para mim pôr quase dois desse. Usar quase dois vasos desse. E como eu estou com pouco substrato. Eu peguei e fiz isso. Para mim poder economizar um pouco. Até eu comprar mais. Né? Porque eu ainda tenho muitas plantas para replantar. Né, pessoal? Vamos supor. Se eu comprar substrato amanhã. Que é quinta. Ou depois da manhã. Vai chegar para mim na outra semana. E eu vou ficar uma semana sem replantar a planta. Até o substrato chegar. Que às vezes chega com oito dias. Mas aí eu tenho que ir lá pegar. E às vezes não dá certo. Aí esse aqui, pessoal. Que era aquelas que estavam naqueles spotkins. Que minha esposa trouxe para mim de patos de mina. É essa. Essa e a outra lá atrás. Vocês viram que eu fiz a limpeza de raiz. Aqui a alta, né? E só deixei as de baixo. Então ficou só aquelas moquequinhas de raiz. Num ponto só. Bem pouquinho. Porque ela já estava encostada no fundo do vasquinho. Por isso eu replantei nesses dois vasos. Por dois motivos. Porque elas tinham poucas raízes capilares. Né? E para economizar o substrato. Por esses dois motivos. Aí eu fui e replantei mais essa daqui. Que é essa que eu fiz no levantamento também. E só ficou as raizinhas na ponta do... No fundinho, né, pessoal? Essa ali também eu fiz a mesma coisa. E, gente, o povo sempre me pergunta. Maria, para que você amarra? Gente, alguns eu amarro, outros não. Uns eu põe palito, ó. Outros eu não coloco nada. Isso aqui, gente, vai da hora que eu vou replantar. A planta fica muito balançando. Eu pego e faço isso para elas pegarem com mais facilidade. Depois, quando elas enraizam, eu venho e tiro. Né? Ó. Eu uso três cordão. Como vocês podem ver, você vai... Estanha. A gente fala estanha, né? Ó. Essa bonita aqui, que é a minha algodão doce. Eu fiz o levantamento dela e deixei ela bem autônoma. Olha. Ela tem umas pernocas ali com um furo no meio. Essa aqui, gente, eu levantei ela bastante, ó. Tá vendo? Ela tinha raízes até aqui. Eu limpei, tirei e levantei, que eu queria ver essas pernocas dela. Né? E aqui, esse aqui foi o que eu plantei, como eu já disse, com areia. Um pouco de areia. Não muita areia, não, gente. Tipo assim, 25% só de areia e o resto foi carvão, palha de arroz e substrato. Fiu? Foi mesmo essas três que eu coloquei só na areia e uma, e eu replantei, só que essa eu não vou mostrar hoje. Outro dia eu mostro. Porque ele não tá aqui, tá lá no corredor. Só no Carolina só. Eu não gosto de replantar só no Carolina, pessoal, porque ele demora demais secar. Só que eu fiz isso porque eu fiquei em dúvida. Com medo da planta não pegar. Essa que eu não replantei agora já tem uns 15 dias, mas já tá pega, né? E tem mais essas ali que eu replantei, né, pessoal? E pra cá, tem essas aqui quase tudo, gente. Só foi essa que eu replantei ontem. Fiu? Ah, e outra coisa, pessoal. A maioria das plantas reutilizeu o pote 15. Ah, Maria, mas por que você tirou a planta e colocou no meu pote? Por quê, gente? Outra forma de economizar substrato, né? Porque daqui, vamos supor, daqui seis meses elas estão bem enraizadas, eu posso passar pra um vaso maiorzinho, né? E outra coisa, gente. Tinha planta que eu fiz a limpeza de raiz, que eu já queria que mostrasse o caldex. Ó, aquela ali. Quase todas eu fiz esse procedimento ontem, né? Então, não tinha necessidade de eu pôr um vaso mais fundo. Porque eu via, gente, que não ia ter necessidade. Que a raiz tava, tipo, só no meio ali do vaso. Então, não tinha necessidade de eu pôr um vaso mais fundo, né? E também o caldex também não tinha necessidade, tá vendo? Ó, aquela ali até que poderia. Mas como ela só tinha uma trocinha de raiz bem pouquinha, eu reutilizei o pote 15. Daqui uns seis meses, se ela estiver já querendo apontar lá no fundo as raizinhas, eu vou e troco. Mas vamos ver flores, meninas lindas da minha vida. Minhas seguidoras fiéis. A bonita que vocês amaram ainda tá aqui. A Magical Princess. É? Que parece demais com essa lindona que eu... Gente, pensa nas plantas que eu sou apaixonada. A Alpes perfumada. Ó. Essa que vocês já tão careca de ver também, né, pessoal? É V188. E olha lá como é que tá a Ferrari. Ah, gente, agradecer também as amigas que falaram que a Ferrari é assim mesmo, que ela descarta as flores. As flores não, gente, perdão. As folhas assim do nada. E eu acredito que é verdade, gente. Porque aí eu já tinha visto várias pessoas mostrando a Ferrari sempre pelada. Com a lindoscópica que vocês já conhecem. Gente, é uma flor mutante. Né? Olha tanto que ela é linda. Tem gente que fala que a deles não floresce, mas o que é essa que já floresceu. Vá fazer isso comigo, meus amores. Então, pessoal, é da Ferrari mesmo. É descartar, né? É que nem a... Essa aqui, pessoal, é a Black Steel. Ou Black, ou Steel. Tem gente que fala Black Steel e outros falam só Steel. Ela nasce com vermelhão puxado pro negro e daí vai ficando vermelhinha, claro. A Carnat, pessoal, também faz isso. Ela descarta com muita facilidade as folhas, ó. Essa aqui é a outra que eu já mostrei no último vídeo, né? É a Golden Temple. Deixa eu ver se você já hidratou, pessoal. Não, tá murchinho, murchinho. Murchinho da Silva. E ainda abriu uma flor desse tamanho aí que vai demorar. Ó, gente, essa aqui tá branquinha, mas ela nasce amarela. Essa aqui é a IVM 126. É filogônico, vocês amou. Tá aqui ainda. Muito boa pra floreir essa plantinha, viu, pessoal? E olha o codex, gente. Vou pôr meu dedo pra vocês verem. Tá manico disso. E com essa penca de florzinha. E é dobrada, gente. Tem uma num cheiro aqui. Não sei quem é. Hum, cheirinho bom. Olha aqui, pessoal, abrindo. Tem as pétalas tão delicadas essa, Bela. Teve uma pessoa que falou assim, Maria, essa plantação não é a Bela, não. A minha é escurona. É porque elas abrem assim mesmo, tá, meus amores? Essa minha aqui, a primeira vez que ela floriu comigo, ela veio com uns raios bem escuros. e depois só veio assim, ó, clarinha, tá vendo? Bem clarinha, ó. Gente, a Bela é de quatro camadas, viu? Essa aqui não conseguiu sair a quarta. Tá bom, meus amores? Apaixonada nesse broto ladrão da Bela. É muito lindinha, parece uma estrela, ó. A lindona aqui, abrindo outra florzinha. A viúva laranja. Pessoal, eu tô querendo mudar essa planta aqui, mas ela não descansa, ó. Essa é a violete perfumada lá. Olha como é que mal acabou a flor, já tá vindo brotação nova pra floreir de novo. Tá que nem a minha treporricha, ó. Eu dei bobeira. Olha como é que ela tá vindo bonita de novo. Aí, sabe o que acontece? Acaba que a gente fica com dó de desplantar, né? Mas amanhã eu quero desplantar essa, que é a etna. Né? Quero desplantar essa, grandona aqui, essa autona. E talvez a... Essa aqui, ó. Que é a... Vou ver qual que eu vou desplantar aí, pessoal. Vou pegando aqui na bancada, vou desplantando conforme eu vejo que o substrato vai dar. Né? Porque se eu comprar substrato agora, pessoal, vai demorar chegar, como eu já falei. A TS-301 ainda tá agarrada aqui. Lembrando, pessoal, que essa flor, ela abre com tons diferentes, tá, meus amores? Porque tem gente que pode ver e falar assim, não é a TS-301. Ela abre com flores, com tons diferentes a cada vez que ela abre. A NR12, a Jujubinha, ainda tá aqui com suas florzinhas. Ah, mamãe! Que felicidade! Essa aqui tá durando aqui só. A TS-22. Agora eu tô apaixonada com essa aqui, gente, que a florzinha ainda tá agarrada e, ó, o tamanhão do botão que tá aqui pra abrir. Que é a Xanandu, gente, que é aquele caldecozinho pequenininho com dois galinhos e com dois enxertinhos. Né? O que que eu falo pra vocês, pessoal? Tamanho não é documento. O que importa é a saúde do caldeco. Viu? Tem gente que... Ai, eu gosto de comprar essa planta grande que desenvolve melhor. Às vezes a gente compra uma planta com caldeco gigante e a planta fica aqui atrás lá em cuido, demorando em desenvolver. Às vezes você compra uma planta no caldeco pequenininho e chega em casa, você replanta, ela pega num vigor e já vem flor e já fica... E já cresce rapidinho, gente. Eu falo isso, tirando da... V156, da minha Moura, gente. Quando eu comprei a minha Moura, ela vem num caldeco bem pequeno, a Moura, a Sonsete Vinicius e uma outra, que eu esqueci o nome agora. Eita, mamãe, caiu. Caiu. Vamos ver se tem planta. Gente, essas plantas pegou assim, sabe? Foi um up. Ih, mas floriu. Ih, floriu. Ai, Black Love acabou de abrir. Delícia. Olha o escurão dela, gente. A borda dela é negrinha, assim, ó. Aí fica assim. Então, meus amores, isso vai da saúde. Vou mostrar um enxertinho que eu fiz aqui pra vocês verem. No caldeco pequeno. E olha como que brotou bem. Olha o tamanico do caldeco. Viu? Então, o que importa é a saúde, né? A adubação. Né, pessoal? Assim, pra venda não é legal fazendo esses pequeninos, não, gente. Tem gente que faz e vende, né? O enxerto chega pra vocês desse tamanico ali, ó. Vende, mas isso não é legal. Às vezes a pessoa compra uma planta que... As pessoas querem comprar a planta, meus amores, querem que chegue nos caldecos pelo menos padrão, ó. Né? Olha, essa aqui foi outra que eu fiz, um caldeco pequeno. Tá vendo? Então, a pessoa fica ali esperando chegar no caldeco maior. Mas, é... Se tiver saudável, gente, é o que importa. O que importa é a saúde das bonitas. Isso aqui vocês já conhecem. É a Thaís. Duru. É? Então, é isso, pessoal. Deixa eu levar essa flor aqui que eu quero ver se tem poli. Pra mim, pône alguma. Gente, eu polinizei uma aqui. Assim, tipo assim, polinizei. Não era pra polinizar, mas eu polinizei. Ó, eu coloquei o pólo. Eu falei, ah, vou pôr aqui, mas acho que não vai pegar. Essa aqui, gente, é a Alice. É a filha da Golden Fight. Ó. E eu dei o nome da minha filha mais velha, Alice. Que é o nome mais lindo, mamãe. E olha lá. Hoje que eu descobri. Pois não é que pegou. Só que eu não lembro qual foi o pólo que eu pus aqui, não, tá, pessoal? Não lembro. Eu falei, ah, eu não vou polinizar, não. Porque muitas das vezes, pessoal, a gente poliniza um pé que ainda é pequeno e ele desidrata, murcho, que quase não aguenta salvar a varjezinha. Alguns fazemos. Outros não. Ó. Pegou. O pessoal sempre me pergunta, Maria, você tem? Semente não tem, pessoal. Eu, ano passado, vendi muita semente, mas esse ano, acho que minha semente vai ser micha. Se produzir algum, alguma sementinha, vai ser mesmo aqui pra mim. Gente, eu tô ansiosa pra abrir essa aqui, ó. Essa florzinha aqui, gente, tem uma história triste. Essa plantinha quase que eu perco ela, meus amores. Ela apodreceu as raizinhas, né, aquela. Aqui, gente, ó, embaixo vai aquela que tem substrato embaixo, no meio areia de construção, e em cima com o substrato, porque eu não tinha areia o suficiente na época, né, pra possuar na areia. E ela pegou, gente, foi tipo assim, do dia pro outro, ela, poucos dias, menos de 15 dias, ela já tinha hidratado, né, e já veio as folhinhas novas, e olha aqui, abortou uns botãozinhos ali, super natural, e aqui, gente, e parece que é dobrada. No próximo vídeo, eu mostro pra vocês, porque com certeza vai estar aberta, né? Então, gente, a areia é uma salvação pra nossa rosa deserta, a areia de construção, é uma salvação, gente, você está sofrendo aí com plantinhas sem raiz, faça isso, pode colocar só na areia pura, aí eu não quero, então coloca um pouquinho de substrato e mais areia, mais areia do que substrato, viu? Olha ali as oias, abrindo, deixa eu enfiar o braço aqui atrás, abrindo, gente, com uma única florzinha aqui, que ela já floriu muito, olha a cor, a cor dessa flor, lembrando, gente, que tem duas oias, essa aqui é a criação da amiga Dori, mas tem uma outra zoia aí, no mercado já, viu? essa aqui é a semente da amiga Dori, lá de Palmas Tocantins, viu? Mas uma outra pessoa já, já deu o mesmo nome para uma outra, olha que, que espetáculo que está, essa Eterno Samy, gente do céu, ui, meu coração, meu coração, parece que cresceu ainda mais a Golden Fight, olha, e olha que ela nem abriu tudo, pessoal, como é que pode, gente? Essa planta está nesse vaso, vai fazer dois anos, viu? Que ela está nesse substrato, e olha que eu não estou com uma adubação assim, controlada nela não, gente, e ela sempre floresce, essa planta floresce direto, quando ela começa a querer sair a última flor, ela já enche de botãozinho de novo, olha, essa Golda aqui, ela é demais, ela floresce mais do que essa dali, olha, essa daqui aborta mais do que a outra, isso eu acredito, pessoal, que é a genética do Caldex que a gente coloca elas, que faz abortar mais, só pode, porque é a mesma, da mesma espécie, né? Bridal, com poucas florzinhas, então é isso, pessoal, onde foi mesmo que eu comecei? Ah, foi por aqui, deixa eu mostrar a sultão de novo para vocês, antes que ela passe a florada, lindezá, que é uma singela, que dura, dura, que é uma maravilha, a flor é sultão, sultão, ó, daqui a pouco, enfim, a gente tem mais florzinha, essa varde aqui, que eu acho que não vai crescer, porque eu, eu planizei, mas parece que pegou, parece que não pegou, daí seria incluído aí, graciosa, e eu vou finalizar aqui na chocolate, e esse foi nosso vídeo de hoje, aqui para o canal, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo, tchau!